Salve os mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Quem é Red Ness Godzilla, o Gigante Vermelho? Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações lá do canal Viral Quest. Eu tinha recebido a informação de que ele é um SCP, mas na verdade não, né? Então, bom, enfim. Bom, bora ver naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações nesse vídeo aí. Vamos ver do que se trata exatamente. Ele vai estar falando desse monstro aí que eu não conheço. Eu não conheço muito dessas creepypastas. Na verdade, isso é uma creepypasta, beleza? Então, bora assistir juntos, beleza? Com certeza. Então, bora deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiteza poderosa, Alex Shark está aqui para vocês me dar a vontade de continuar aí sentadinho me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Eu vou nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sempre lembro do tempo direto para o que interessa. Bora para o react, é claro. Depois da vinheta. Valeu-a. Informações tiradas do site VillainsWiki. Inez Godzilla Creepypasta Fandom. Links na descrição. Opa. Olha o nome da música aí. Olá, amante do terror. Hoje iremos falar de uma criatura maligna que habita em uma versão antiga do jogo NES Godzilla Monster of Monsters. Então, já inscreva-se no canal, porque aqui você vai conhecer as criaturas e histórias detalhadamente. E ainda vai poder ouvir teorias próprias para explicar as contas soltas. De um modo que você nunca viu antes. Se você não quiser perder, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Com certeza. Agora, fique com o vídeo. Bora ver. Não é de hoje que muitas entidades encontraram um caminho para o nosso mundo através de objetos, no caso de Annabelle, pessoas, no caso de possessão e até mesmo jogos, como no caso de Red, Tails Doll ou Sonic.XE. Tinha dois homens nessa época. E outros, e ir derrotando diversos monstros, chamados de Kaijus, até chegar no chefe final. Uma estrutura básica de jogos. Porém, havia uma versão deste jogo que era diferente. Todos os níveis que o jogo original possuía eram de fato repetitivos, nos quais você apenas matava monstros com Godzilla. Porém, nesta cópia, os níveis ficavam cada vez mais bizarros e assustadores. Pareciam diferentes, como se fosse um outro jogo. E nesta, um Kaiju que nunca foi apresentado em nenhum filme, tampouco nos jogos, apareceu. Era uma criatura maior que o próprio Godzilla. Tinha uma aparência bizarra. E o nome dele era Red. Pelo menos, era assim que Zack o chamava. Quem conta a história é Zack. Ele é importante pra saber o que Red é capaz de fazer. Dá-me paciência, senhor. Ele conta que comprou o jogo em um bazar perto de sua casa. E quando foi jogar, estava tudo normal. Pelo menos, no início. Porque depois, as coisas começaram a ficar bizarras. Os cenários ficaram diferentes. Pareciam bugados, quebrados, estranhos. Alguns inimigos ficaram mais fortes, outros mais fracos. Outros mudavam completamente e outros sequer apareciam. Ele conta essa história em capítulos. No primeiro capítulo, estava tudo normal, entre aspas. Mas do segundo capítulo até o quinto, todo final de fase aparecia a palavra Run na tela. O que significava que ele precisaria correr. Mas correr do que exatamente? Essa resposta viria logo. Ele precisava correr de um monstro vermelho. Com a boca aberta, parecia meio inseto. Caraca. Meio humanoide. Meio kaiju. Meio monstro marinho. Ele podia tanto se mover na água, quanto na terra. E em todas as vezes em que ele aparecia, Zack era tomado pelo medo. Era aquela sensação de quando você está passando por um corredor escuro. E fica com a sensação de que alguém está correndo atrás de você. Zack sabia que se aquele monstro o pegasse, Godzilla iria morrer apenas com um golpe. Então ele fazia o que o aviso pedia. Ele corria até o final. E quando conseguia escapar, aparecia o nome do próximo mundo. Cranks. Ah. Mas no quinto capítulo, algo aconteceu diferente. Em vez de aparecer Rano, apareceu. Melissa. Se mate. MAAAAA. E quem era Melissa? Zack tinha uma ex-namorada. Mas ela virou ex. Não porque eles terminaram ou algo assim. Mas porque ela se matou. Ela aparentemente tinha um transtorno mental. Que fazia ela simplesmente perder a noção da realidade. Isso é chamado de transtorno da personalidade limítrofe. Um transtorno mental que faz a pessoa ter comportamentos instáveis. Neste caso, eles estavam juntos olhando para a lua. Quando, de repente, ela se levanta e corre em direção à estrada e é atropelada por um caminhão. Isaac conta que olhou em seus olhos quando as rodas do caminhão passaram por cima do seu pescoço. Com essa mensagem, isso significa que o jogo sabia que isso havia acontecido. E pior, dava a entender que Red influenciou o suicídio de Melissa de alguma forma. O que quer dizer que ele pode fazer contato com o mundo real. E rapaz... Depois deste capítulo, Red continuou perseguindo o Zack. E ele manifestou uma capacidade de quebrar a quarta parede e interagir diretamente com o Zack. Pois quando ele disse para Red que ele iria apagar, ele olhou diretamente para o Zack. E fez essa expressão. Depois, trocou para a penúltima tela e continuou até a última fase do jogo. Onde agora, se tornou uma batalha kaiju entre Godzilla ou Zack contra Red. Só que algo estava diferente. Se por acaso Red conseguisse chegar perto de Godzilla, enquanto ele precisasse fugir, ele o mataria com apenas um golpe. Mas na batalha final, Red já não conseguia fazer isso. O que significa que essa entidade não podia quebrar as regras ou trapacear. Então, ela não é uma entidade que pode manipular a realidade. E tampouco é onipotente. Porém, ainda era uma entidade maligna que podia interagir com o mundo real. Naquele momento, Godzilla era Zack. E Zack era Godzilla. Então, quando sofreu o primeiro ataque, Zack sentiu dor física. É como se ele mesmo estivesse lutando contra aquele monstro através de Godzilla. E toda vez que era atacado, ele sentia o que Godzilla sentia. Zack conseguiu derrotar Red, sacrificando todos os quatro monstros que ele tinha. E junto com um quinto, chamado The Golden Light. Que foi concedido a ele pela alma de Melissa. Que estava presa naquele jogo. E era torturada por Red. Mas com a ajuda, Zack conseguiu libertar todas as almas que Red havia aprisionado. Não se sabe se Red ainda está vivo. Mas o importante não é isso. O importante é... Quem era Red? Como não há informações sobre quem ele era, então só nos resta teorizar. Não é a primeira vez que vemos entidades malignas que residem em jogos. Mas que podem interagir com o mundo real. A exemplo de Sonic.XE e Tails Doll. Então podemos presumir que seja uma entidade maligna do mesmo tipo a qual possui os jogos de Sonic. Mas dessa vez, um jogo do Godzilla. Cada entidade pode fazer uma determinada coisa. No caso de Red, ele pode levar a sua alma. Porém, ele não consegue se materializar na vida real, como Tails Doll. Então, o que resta é ele entrar na mente das pessoas. Como aconteceu com Melissa. E finalmente, levar a sua alma para torturá-la durante toda a eternidade. E como ele surgiu. Igual a todas as outras entidades cataclísmicas. Devido a um evento cataclísmico. Ocorrido há milênios atrás. E elas precisam de uma janela para o mundo tangível. No caso, um jogo. E não se sabe se realmente foi morto. Porque como ele mesmo disse. Ele não pode quebrar as regras. Então, o cartucho onde aquela entidade está residindo. Provavelmente não funciona mais. Mas se funcionar. É bom que ela esteja morta. Não sabemos até onde vai os poderes de Red. Nossa. Bravo. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. O Sonic CSG eu conheço. O Sonic CSG é bom. Eu vi no canal do Royce Tales. Foi muito maneiro. E esse daí para mim é novo. Nunca ouvi falar desse tal do Godz. Do jogo do Godzilla aí. Eu nem conhecia. Estou conhecendo agora. É interessante esse jogo aí. Parece. Mas tem essa pipipasta aí. O pagulho é doido, meu irmão. Rapaz. Essas histórias são muito me ajudando. Gente. Bom. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Tá bom. O link desse vídeo do Viral com a China na descrição. Deixe nos comentários outros vídeos dele. Ou de outros canais aí. Que vocês querem que eu assista junto com vocês. Não se esqueça que eu estou fazendo um live na roxinha. Inclusive vocês sempre estão vendo aí. Que está aparecendo o chat do pessoal. Quando eu estou fazendo esse vídeo aqui. Lá na live lá. Tá bom. É. Como fiz esse outro no caso. Eles já assistirem esse vídeo comigo na live. E agora vocês estão assistindo aqui. De forma editada no YouTube. Beleza. Mas é isso. Se você quiser ver primeiro. É só brotar lá. Se inscreve lá. Se possível. Para ajudar o negão. Ou então. Segue. Simplesmente. E é isso. Tá. Bagulho louco. Sinistro. Né. Mas é isso. Eu espero que você não tenha ficado com medo. Porque eu estou aqui. Né. E a Black Shark também. Bagulho é doido. Entendeu? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Só aguardem mais vídeos. Que a gente vai estar trazendo bem mais para vocês. Tá bom. Até a próxima. E valeu.